Eu sou aquela lenda que uns trouxas sepultou Baixa as armas e baixa a guarda E avisa a moçada que o bruto voltou Essência do mato, ciência das modas Lobo solitário do jeitão que elas gostam A cruz no chapéu, aqui tem história Por que que você tá tão diferente agora? Ando dormindo pouco, negando o esquema Por causa de uma chapeluda, do cabelo preto e da pele morena O bagulho é louco, que chega dá pena É pra capar com o friquê do Goiás Do jeitão que ela faz, ai ai Esse beijo eu virei de refém Manda pingar nos peitos do pai Já que eu perdi esse trem Do jeitão que ela faz, ai ai Esse beijo eu virei refém Manda pingar nos peitos do pai Já que eu perdi esse trem É pra capar com o piquê do Goiás Eu só grabo em caralho Eu boto fé nas bandida Que usa chapéu e butina Jogo o cabelo de lado pra me provocar Mina do interior Seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá De batom vermelho, paeiro na boca O olhar morteiro de quem quer mais uma noite louca E a vida E a vida